Bora galera, Júnior de Viana, pra quem tá acompanhando os stories do Viana, viu que essa semana quem tá andando aqui com o vaqueiro, ele, Guilherme Dantas, tá com o Viana, desde sexta-feira que a gente tá junto, com o Marcelo do Amarante, né Guilherme? São Moçalo, Pocá, Seleção, e hoje a gente tá em Tejus Locá, daqui a pouquinho na praça, o vaqueiro, e eu sei que o Guilherme aqui é um crânio, ele é um crânio, porque ele tá gente demais, e faz muita música boa, por sinal já gravei várias dele, e eu tava vendo ele agora passando a música aqui, que eu disse, rapaz, eu tenho que gravar esse vídeo, e mostrar a vocês, se vocês gostarem da música de verdade, compartilha, Porque eu sei, que vocês só compartilham quando vocês gostam, né Guilherme? É isso aí, isso aí Então, compartilha e curte, manda pro povo Ele tá sem a sua fã, mas Marquinhos tá no violão, fica o Marquinhos, ó Vamos cantar, bola Às vezes no silêncio do meu quarto Eu fico imaginando você do meu lado E me pergunto o que foi que fiz Pra você desistir de mim Não deixei faltar amor Transformei espinho em flor E agora diz Que não sente mais prazer E nessa bebida diária Que eu sinto falta de você Tô antissocial Não saio mais de casa Todo dia churrasco no deck Bebendo sozinho E essa dor me acaba Tô antissocial Não saio mais de casa Todo dia churrasco no deck Bebendo sozinho E essa dor me acaba Passa o tempo Passa tudo Mas a saudade Não passa Música Música Não compartilha que eu não tô nem vendo Coisa boa O vídeo do violão Marquinhos também é boa Viu? Aqui no violão Bebendo pegou pegando No momento diferente Antissocial 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 É a nova música do Guilherme Danto É isso aí Escuta o nome do Sartamina A gente vai começar jogando o nome aqui na palha do Guilherme Vamos pra cima Cuida, cuida, cuida Cuida Tchau.